Galera, a fita é o seguinte, eu vou ligar o computador bem devagar aqui, tô falando baixo, tá ligado? O que que acontece? Vou ligar o computador bem devagar, sem fazer nenhum barulho O computador não faz barulho, porque parça, olha a moto, já fez barulho Mano, vou ter que falar devagar, porque senão eu vou ser expulso, parça Porque não é normal Três jogadores expulsos só no segundo tempo, parça Vou falar devagar, vou editar o vídeo com cuidado, porque eu tô com medo, tô até com medo de ser expulso, tá ligado? Então eu vou editar o vídeo aqui com cuidado, com cautela E mesmo assim ainda vou dormir hoje com medo de ser expulso Eu vou sonhar ser expulso Não vou fazer nada hoje Tudo com medo de ser expulso, tá ligado? Tem que teclar bem devagar E eu lhe aconselho, parceiro, a fazer o mesmo Tudo que você for fazer hoje Faça com cautela, com cuidado Porque você pode correr o risco de ser expulso, beleza? Fica a dica aí